Está vendo aí a setinha na roda? A roda está no sentido correto de rotação, só que o pneu está rodando. Não foi, ligou. Agora está na posição certa a roda, aliás o pneu, o pneu agora está montado certinho, rotação correta, tanto o pneu quanto a roda. O pessoal às vezes pega a referência visual pela marca, pelos sulcos do pneu, só que não, a gente tem que olhar as setas aqui, todo pneu tem uma setinha aqui do lado dizendo o sentido de rotação. Então aqui foi pura falta de atenção porque o traseiro está montado certo, ok? O traseiro não está na posição errada e até coloquei no Instagram e teve pessoas lá que colocaram, Ah, ele virou para andar na pista. Não galera, é moto de rua e foi onde foi montado na loja, o pessoal não teve atenção suficiente aí e acabou montando virado ao contrário. Então está montadinho já, tudo certinho, 100 N, 22, cada porquinha dessa, 39 pinça de freio. Porra, você decorou tudo, cara, nada, está fresco na cabeça que a gente acabou de apertar, a gente não decora essas coisas, né? Mas assim, é tudo meio padrão, tá? Um parafuso desses de pinça de freio que é radial, essa que é fixada nesse sentido, é nessa casa, entre 35 e 45, depende da moto. Aquelas que são fixação axial que é fixada nesse sentido, é um pouco menos. Eixo de roda isso varia bastante, tem uns que vão de 60 N até mais de 100 N, vai depender do modo de fixação do outro lado. Esse como é porca, ele vai um pouco mais, quando ele é parafusado direto no pé da bengala é menos, porque o resto é dado aqui pelas duas porquinhas que são as travas. As porquinhas aqui são rosca M8, rosca M8 é tudo aí na casa de 20, 22 N também de torque, aqui em cima os parafusos da mesa também foram a mesma coisa, então é tudo meio padrão, mas a gente não pode ficar nesse achismo, a gente tem que vir aqui e olhar sempre o manual de serviço. Olha aí, finalizamos o boulevard vermelho, a raridade, agora está prontinha, brilhando, tudo limpinha, só quero mostrar um troço para vocês aqui. Ela ganhou um filtro KN, o proprietário trouxe aí para a gente, porque o filtro original dela estava já bem sujo, já tinha se trocado, tá? Olha, está tudo embaladinho, eu não vou tirar. Galera, pensa no filtro caro, o original dessa motocicleta, tá? A diferença de preço para este KN é muito pouca, muito pouca mesmo, se eu não estou enganado era R$ 460,00 o filtro original dessa motocicleta, é um filtro de papel, tá? Ele tem uma armação e ali foi R$ 500,00 e alguma coisa, não sei se foi o proprietário que comprou aquele filtro aí pela internet, mas eu já tinha essa noção de que filtro de boulevard 800, galera, é caro para burro, cara. Então é isso aí, está finalizado, a linha de pipa ali foi embora, roda lubrificada, tudo certinho, a teira traseira, pedais, os pedais dela estavam bem enferrujados, olha que freiozinho macio que está isso aqui agora. Olha, tudo bonitinho, belezinho. É isso aí, finalizou o boulevard 800, boas estradas para você. O ouvido da gente não falha, né? Estudei essa moto funcionando e percebi uma leve falha, olha aí. Bom encurtamento de sinal, cilindro 2, o cilindro do meio, olha a diferença. Esse está bem melhor, o 1 também não está muito legal não. Agora o tempo de queima é bem menor, olha. Agora o 2, que é o do meio. Está bem bonzinho, olha. Já temos o norte aí para essa moto que está meio quadrada de baixo. Galera, outra coisa que me chamou a atenção, né, nessa movimentação aqui de botar a mão aqui, olha isso, esse é o fusível principal dela, fusível de 30 amperes. Meu, está quente pra caramba, deixa eu colocar ele aqui, para cima, para ele não dar tanto contraste com o motor embaixo que está quente também. Olha só. Vou tentar achar o ponto dele mais quente aqui, olha. 80 graus, cara. 70 e poucos graus. Olha só. Cara, tem alguma coisa consumindo uma corrente ferrada nessa motocicleta. É bom eu dar uma checada aí também no sistema de carga dela. O proprietário nem falou nada disso. Mas, está estranho. Está muito quente, está consumindo uma corrente muito grande. E olha aí, galera, outra Speed Twin. E também vai ter suspensão. E aí, tu vai esquecer de botar sanfona dessa vez? Vai montar tudo para depois colocar sanfona? Dessa vez, não. Porque daí a gente não vai esquecer, não. Não pode esquecer de colocar a roda para o cliente, né? Brincadeira. Tudo bem, revisãozinha básica com suspensão, troca de fluidos. Moto Nova 2019. Cliente nossa, depois é que eu fiquei sabendo, né? Que é a do Fabrício. Abraço aí para o Fabrício. Não acompanhei a entrega da moto lá. Aqui do lado é uma BMW. Uma S1000R. 2020 essa motocicleta. Está com 5 mil quilômetros. Também vamos fazer uma revisãozinha. Só que aqui vai fazer um intermediário. O proprietário pediu um upgrade aí. E vai rolar uma revisãozinha um pouco mais a fundo. Não está tão sujo aqui o corpo de injeção da moto. Mas a gente vai verificar todos esses itens aí. Para ele. Tudo limpinho. Vai sair esse corpo de injeção. Vamos olhar lá as velas. Padrãozinho que a gente faz aí. Vai ganhar um filtro DNA também. É isso aí, ó. Novinha a moto, né? O negócio que é importante a gente fazer aqui, né? Troquei as velas da motocicleta. Limpou o corpo de injeção. Estava uma coisa de louco. Estava bem sujo, realmente. Essa moto, ela estava com problema de ligar. Depois de quente, você girava a chave. E a gente percebia que demorava a armar a bomba e energizar a ECU. Um defeito meio comum aí nessas speed. O relé. O relé que energiza a bomba e o módulo. Então, nós trocamos ele já. E resolveu o problema. Então, a moto quente, ela está ligando normalmente agora. Desliga a chave. Não precisa esperar nada. Antes, o proprietário tinha que ficar esperando um tempinho. Virava a chave várias vezes. Ia dando pancada até que ela resolvia pegar. Então, agora ela pega tudo certinho. Mas é importante a gente fazer isso aqui, ó. A hora que finalizou o serviço. São duas coisas que nós vamos fazer aqui, tá? Uma que o proprietário pediu. Olha aqui. A chavinha. Da revisão. Então, nós vamos apagar essa chavinha pra ele. E outra coisa. Como a gente mexeu no corpo de injeção. É interessante que a gente informe para o módulo os novos valores de adaptação. Então, a gente vem aqui nesta opção, ó. Resetar todos os valores de adaptação. E dar um start. Aí, então ele vai resetar. Olha lá. Impossível confirmar a regulagem. Aí ficou legal, né? Vamos lá. Que pediu um start da regulagem da borboleta. Então, a gente vai ver qual o valor que está dando lá. Está ok, ó. Está dentro do limite. Então, a gente vai dar um confirmar. E a regulagem confirmada. Tá? Que é o sensor de posição da borboleta. E aqui a gente vai ver também a regulagem do ralente, que é da marcha lenta. Ela teria que dar, se não estou enganado, até 0,72 volts. Olha lá, ele trouxe para baixo. Está dando, ok. Olha lá. É 0,58 e 0,62, né? Então, ele está bem aqui embaixo. Está ok. Vamos dar um ok para ele resetar esse valor. E aí, eu deveria dar aqui. Resete todos os valores de adaptação. Dou um start. Ele deveria armazenar. Vamos ver se ele vai armazenar. Regulagem finalizada. Ok. Então, como estava tudo dentro dos padrões, a gente reseta todos esses valores. A moto agora volta a funcionar normal. Na verdade, ela vai dar uma tropeçada no começo. E aí, depois, ela vai se autoadaptar para os novos valores. E aí, fica tudo zelinho, tá? O fato que a moto já melhorou uma barbaridade já a marcha lenta dela. Aquela tropeçada, aquele corte. Aquela encurtamento que vocês viram no osciloscópio. Já não tem mais. Os injetores não tem nada de errado com eles. Então, agora eu vou funcionar mais um pouco. E vou analisar os parâmetros aí. Como sonda lâmbida, se está funcionando legal. Esses próprios atuadores aí. Que é o TPS, que é o sensor e o atuador da marcha lenta. Para ver se está tudo certinho. Beleza? Vamos dar uma partidinha. Ah, esqueci. Vamos lá. Resetar os valores de serviço. Então, sair daqui. Demora um pouquinho. Esse computador meu também não ajuda muito. Serviços de revisão. A gente mete em serviços de revisão. Sistemas de manutenção. Start. Ele vai estabelecer a ligação. E aí a gente vai pedir para que apague a chavinha lá. Essa chavinha aí, ela indica que teria revisão. Não foi uma revisão que nós fizemos na moto. Mas o proprietário pediu. Nós executamos alguns serviços. Então, como cortesia, nós vamos apagar ele. O que nós não fazemos, galera. Às vezes tem cliente que pede. Aí faz uma troca de óleo. Não fez revisão conosco. E pede para que a gente apague a revisão. Isso a gente não faz. Porque depois aí a pessoa fala. Ah, fiz revisão lá naquela oficina. E aí acaba avalizando uma coisa que a gente não fez. Muito embora. Muitas pessoas que compram as motos aí. Ligam aqui, passam a placa da moto e perguntam. Ah, essa moto fez revisão aí. Aí às vezes a gente fala. Nossa, a moto passou aqui na data digital. Só fez uma troca de óleo. Aí quem vendeu fica com aquela cara de tacho. Não existe código de avaria, mas não é isso que eu quero. Ele veio aqui em regulações. Definir a distância restante até a próxima manutenção agendada. Eu posso escolher aqui a manutenção normal agendada. Que é a cada 10 mil quilômetros. Que ela vai colocar isso aí. Ou um ano. Ou eu venho aqui e defino qual é a quilometragem. Eu vou colocar ali 5 mil quilômetros. Esse aí o proprietário é quem tem que cuidar. Como nós só fizemos esse serviço de limpeza e injeção. Troca de velas aí. Então ele tem que cuidar principalmente do óleo. Aí ó. 5 mil. Operação efetuada. E... Adeus chavinha. Não tem mais. Ela não vai ligar porque eu tirei o fusível do farol. E a Triumph não liga sem o fusível do farol. Olha lá. Barato, né? Acompanha a gente no Instagram. Tá aí o link. Segue lá. Vocês vão ver um pouco mais rápido as coisas. Coloquei lá que já são quase 20 anos. 19 anos aí esse ano. Que a gente tá de oficina aberta. E a gente acha que viu de tudo, né? Não, não vê de tudo. Porque toda hora aparece um caso novo. Um problema novo. Uma situação diferente. E uma bizarrice diferente. Vem ver essa bizarrice aqui, ó. Essa GSX-S. É uma mil, né? GSX-S1000. Que a gente levou pra fazer uma troca de pastilhas. E depois ele começou a reclamar do fluido de freio da... Do freio dele. Eu não vou apertar porque tá aberto. O freio dele meio borrachudo. E a gente percebeu aqui um ruído estranho na frente da moto. Na hora que freava pra frente e pra trás. A gente percebeu um ruído. E aí, vamos dar uma olhada antes de sangrar lá em cima. Vamos olhar essas pastilhas se foi instalado certinho. Galera, dá uma olhada nessa bizarrice aqui, ó. Olha lá. O que que largaram? Na motocicleta. Misericórdia, cara. Tá vendo aí agora? Largaram uma chave 8 lá no sangrador. Essa chave só não caiu. Porque conseguiram largar a chave e colocar a borrachinha protetora do sangrador, cara. E não deixava a chave sair. Mas imagina se essa chave sai daí. Se ela bate nos palitos da roda. Se ela entra por dentro do disco. Acidente. Olha aqui. Vamos olhar daqui. Olha a chave aí. A chave 8. Lambendo os palitos da roda. Cara, tiveram a condição de deixar a chave presa pro lado de dentro. Presa com a borrachinha protetora. O que tampa o sangrador. E aí? O que vocês acham disso aí? Põe no comentário aí embaixo. Põe pra mim. Você que é colega da graxa que assiste o nosso canal. Vocês já viram isso aí? Garanto que vocês já viram bizarrices aí que eu não devo ter visto aqui ainda. Mas puta, largar uma chave no sangrador no meio da roda, cara. Esses sangradores são bem ingratos, né? Eles são virados pro lado de dentro, esses da Brembo. Pra sangrar, que é difícil de sangrar, porque você tem que pular de dentro da roda. Talvez isso até que fez a pessoa largar a chave lá. Mas cara, olha, se esse negócio fica um pouco virado ali, a primeira rodada da roda já ia bater. Ou se essa chave resolve escapar, aquela borrachinha sai, essa chave entra no meio do disco do palito da roda. Não esqueci a sanfona dessa vez não. Tá aí as duas, ó. É, meu. Dá um vacilo desse aí. Mesmo vacilo duas vezes em menos de duas semanas. Deixa passar um mês pelo menos pra gente esquecer de novo. Deixa passar um mês pelo menos pra gente ver. Deixa passar um mês pelo menos pra gente ver. Olha aí, ZX10. Essas ZX10 aí, há dois anos atrás, nós fizemos o motor dela todinho. Tá aí rodando até hoje, firme e forte, 10 mil quilômetros depois. Voltou aí pra fazer uma revisão. Fazer troca de algumas coisas, de alguns itens que o proprietário mandou. E uma delas, ele teve problema aí com o slider. O slider espanou e espanou a rosca do motor, cara. Então, lembra da R1? Mesma coisa. A gente já olhou aqui pra ver se tava pra fazer por fora. Mas não dá porque ela tem esse regulador aqui. Nessa porca castelo com esse espaçador que regula lá. Que vai até encostar no motor. Só que ele é flangeado por dentro. Então, não dá pra sair, desroscar ele e tirar ele pra cá. Porque tem uma flange grande lá do lado de dentro. Não deixa ele sair. Então, não consigo fazer por aqui. Porque o parafuso entra justinho nesse parafuso. Se eu conseguir estirar ele, o furo do quadro é maior. E aí eu conseguiria entrar com uma broca maior. Fazer a rosca, passar um helicoil, uma rosca postiça. Mas não, vai ter que pivotar o motor pra frente. Como tem uma revisão intermediária, a gente vai ter que tratar toda a parte de injeção. Pelo tempo também que a moto já tá, faz dois anos e 10 mil quilômetros atrás. Então, a gente vai aproveitar e já descer. Só que pra fazer isso aqui, desmontar tudo lá em cima. Sai o radiador, sai o escapamento, carenagem. Tá apagado a tudo. Isso aí, ó. Dois anos depois e 10 mil quilômetros. Tá aí firme e forte. Vamos atualizar aí a situação da GSX. Por óbvio, a gente retirou aquela chave, né? A chave de uma marca bem sem vergonha. Sangramos o freio. Não melhorou muita coisa. Melhorou, subiu o freio. O proprietário disse que tava meio brocha o freio. Freio de Suzuki, galera, de uma forma geral, os originais são meio brocha mesmo, tá? Mas nós pedimos o scanner, a purga do ABS, né? O acionamento da eletroválvula do módulo do ABS pra gente poder fazer a sangria. Sangramos tudo, mas aí tem um detalhe, né? O proprietário disse que foi trocar a pastilha, por isso até que deu todo esse problema. O disco tá extremamente cavocado. Acabei de medir aqui. Os dois estão com 3.6 milímetros. O limite é 4,5. Ele tem 5 de espessura original. O limite é 4,5, ou seja, 0,5 milímetros de desgaste. Dá pra ver ele bem desgastado. Quando você coloca uma pastilha nova num disco que tá cavocado desse jeito, a pastilha, ela tá reta. Vamos dizer que ela tá bem retinha. Ela vai sentar primeiro nessas partes mais altas, que são os cantos da pista. Aqui e aqui. E o freio vai ficar esponjoso, vai ficar borrachudo de qualquer jeito. Vai demorar pra esse freio, pra essa pastilha gastar estas bordas aqui, né? As bordas do disco, tanto desse lá de fora, quanto lá de dentro e do outro, a mesma coisa. Então ela demora pra sentar e com isso o freio fica borrachudo. Porque você faz força lá e aperta até que a pastilha tente pressionar o disco como um todo. Então, não tem muito o que fazer aí. Sugestão e orientação é trocar esses discos. Eles estão bem desgastados já. Outro ponto. A gente veio aqui e colocou ela nesse cavalete. Coloquei o relógio comparador pra ver se tinha empenamento nos discos. Eu tô com 0.12 de empenamento aqui e 0.8 aqui, tá? Lá no manual fala que é tolerável isso. Só que eu já vi cliente reclamar de trepidação na manete de freio com esse tipo de empenamento aqui. Inclusive era uma GSX-1000 também, tá? Então, ah, dá pra alinhar. Porra, você vai alinhar um disco desse aqui, cara? Todo cavocado já? Isso aí é a história de trocar a cueca com a bunda suja, né? Então tem que trocar os dois discos. Outra coisa aqui, nessa de girar a roda aqui, a gente percebeu. Ó, tá vendo que eu já fiz até uma marquinha, a roda fônica tá empenada. Lá no scanner, leitura do Texan, a gente viu um erro de sensor de ABS dianteiro. Por óbvio, né? Ele começa a ler esse pulo. Às vezes ele não consegue ler essa diferença de distância, tá? Então a gente vai tentar voltar essa... Isso aqui dá pra voltar de boa. A gente vai tentar retirar aqui e alinhar essa roda fônica pra pelo menos evitar esse problema da... da falha de leitura do sensor. Possivelmente isso acontece aí. Então empenamento de disco, empenamento de roda fônica em troca de pneu. Às vezes as pessoas vão trocar naquela... na máquina de pneu lá em cima. Tem a minha lá, tá vendo? E ela tem o descolador, que é aquela... a espátula pneumática que entra aqui pra poder descolar o talão do pneu da roda e você trocar o pneu. Às vezes deixa apoiado o disco no chão da máquina lá. E não pode, a gente tem que calçar a roda com um toco ou deixar ela meio em um grau de forma que o disco não pegue no chão da máquina. É aí que a gente tem esses discos empenados e a roda fônica empenada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto